Até bom oi pessoal! Boa noite! Ah, sinta bem! Até vou-vos contar aí duas anedotas só e a primeira é o seguinte Foi o Joãozinho que já tinha se chumbado seis vezes no quarto do ano e então há um dia que a professora disse Joãozinho, a partir de hoje há aqui uma coisa vais te ver na redação que eu te vou mandar e olha, se tu erras, chupas outra vez ai, o irmão ficou assustado, foi para casa dizendo, pai, escuta lá, pai até agora se não fazer uma redação que a professora me mandou, vou-vos chumbar o ano outra vez tu tens de me ajudar, tu és doutor, diz o pai então, diz-lhe lá qual é o tema da redação dizer assim, olha, o tema da redação é qual é a diferença que há entre a teoria e a realidade dizer assim, ai Joãozinho, isso é muito fácil olha, vai fazer assim, vai pedir a tua mãe se ela dormia com outro homem por um milhão de euros dizer assim, então vai pai, o gajo vai à cozinha a mãe estava pulando batatas dizer assim, escuta lá mãe até dormias com outro gajo por um milhão de euros dizer assim, dormias Joãozinho, então qual é o problema? um milhão de euros não se ganha todos os dias agora, o gajo vai dizer ao pai, olha pai já temos metade da redação entre a teoria e a realidade a mãe diz que dormia com um gajo por um milhão de euros dizer assim, olha, então agora para a redação ficar bem escrita vais perguntar à tua irmã se também dormia com um gajo por um milhão de euros olha, ele vai dizer, oh mama, escuta lá uma coisa tu dormias com outro gajo por um milhão de euros? diz a mano Joãozinho claro que a Donia tem esclavado, está novo outra vez bom, foi-se embora, foi dizer ao pai foi a pai, já podemos escrever a redação a mãe dorme com um gajo por um milhão de euros e a mana também dizendo assim, olha tá, amanhã vai dizer a tua professora que a diferença entre a teoria e a realidade na nossa casa é assim na teoria, tínhamos dois milhões de euros em casa mas na realidade, temos duas putas e um cabrão bom, e agora esta para finalizar era uma casa de meninas que tinha uma menina que tinha um problema era muito bufosa e estava sempre tão pequenos ora, ninguém queria ir com a Ana que aquilo era só parecia aquilo que estava tocando aqui há bocado olha, vai um dia aparece lá um gajo que era surdo o bocajo estava surdo, apareceu lá olha, vai a dona da casa das meninas e diz assim olha, esta cagalosa está sempre pedando é mesmo para esta que eu vou mandar olha, o gajo surdo vai esta pedosa vão foram para o quarto ele vem descendo as escadas diz logo a dona da casa das meninas escute lá, até a gajota era boa dizia assim, olha, boa era até mas a gaja estava sempre pedando diz era assim, escute lá até como é que vocês sabem disso se você é surdo, dizia-lhe assim ah, pois, ainda sentiu o vento a bater-me nos tomates ou não? bom pessoal, obrigado mais uma epá olha, tu já sei foi um gajo comeu um jantar de grãos e então tinha uma grande dor de barriga olha, a gente nos malentés vão falar isto como é que é foi cagar a orpa foi fazer o serviço mas não tinha papel para se limparem estava lá uma leira de alface se apanha uma folha de alface limpa o cu e ouve assim muito obrigado quer dizer obrigado mas que merda é esta? quem é que está falando? olha vai tira outra folha de alface limpa o cu e ouve aquela voz muito obrigado dizia-lhe assim muito obrigado quem? quem é que está falando? responde a voz sou eu o teu olho do cu é que estou tão habituado a comer carne que de vez em quando sabe é uma saladinha não é? muito obrigado 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 obrigado